Rola fazer kitesurf em Geri? A resposta é sim. Na praia da Malhada, que já mostramos por aqui, temos boas condições. A praia principal de Geri fica mais pros amantes de wing e wind surf. Geri fica bem no meio de dois hotspots pelo kite, a 13km do Preá e 13km do Guriú. Sim, fica bem no meio. E normalmente os kitesurfistas fazem da wind do Preá até Geri, ou de Geri até Guriú. Outro spot legal é a Tatajuba, que fica a 30km de Geri e é bem isolado em certas épocas do ano. Então a gente não consegue chegar lá sempre, graças à maré e às lagoas que se formam na região. Vão sempre à beira-mar pra chegar a esses locais. Tá, mas por que ficar em Geri? Bom, pela infraestrutura da vila, bons restaurantes e vida noturna. A que aprende kite não sabe como funciona, a gente indica os melhores profissionais da vila no momento do check-in. E o que acontece é que eles escolhem os melhores locais pra você aprender. Não é um esporte rápido de se aprender, mas as aulas se dividem por horas. Você se familiariza com a pipa, aprende a controlá-la, faz o body drag e depois junta tudo com a prancha e se joga no mar. O profissional, ele vai te levar de bug até o local mais legal pra você aprender e com as melhores condições naquele dia. E você acaba voltando de carro ou de bug também. Pros praticantes do esporte, há mais tempo, dependendo de onde tá o vento, dá pra voltar fazendo o downwind sim. A época dos melhores ventos é de julho a janeiro. Tá afim de fazer kite? Vem pra casa das milagres. Tchau, gente.